O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 721 de hoje, domingo 14 de dezembro de 2008 Aliás, 721 é Casca 2 e Vila Cruzeira aqui no Rio de Janeiro É a linha de ônibus 721 Mas, enfim, vamos às manchetes Edição de domingo, J.A. Marcelo já estava muito agressivo Escreveu um subtítulo interessante para os leitores Que resuma claridade do conteúdo Você vai saber a respeito do ex-marito da Suzana Vieira Chegou a hora Na revista TVB de O Dia, você vai saber a respeito da Madonna Funk cria vagas e movimenta no Rio 127 milhões de reais Rio ganhará 50 escolas modelo No caderno Ataque de O Dia, a seleção que a galera pediu Revir a volta na morte de Senna E no caderno de emprego de O Dia, como se manter na vaga Hoje tem mais um selo Coringa O preço é R$ 2,30 Isso mesmo, R$ 2,30 E o site do dia online www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Enciclopédia do estudante Toda família tem que ter uma 20 volumes em caba dura Com 320 páginas cada 8.500 fotos 5.000 ilustrações E 900 mapas Para alunos do 6º ano do Fundamental ao Vestibular 1.500 páginas sobre o país Informações atualizadas Escrito de acordo com a nova reforma ortográfica Juntando 4 selos e pagando R$ 12,00 Você receberá um volume da coleção Vencedor em 2006 do World Didact Award O mais importante prêmio do mundo Para materiais educacionais e pedagógicos Enciclopédia do estudante No seu jornal O Dia Evolindo para você Confia as ofertas das Casas Bahia No seu jornal O Dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia Dedicação total a você O português e a marmita O português e a marmita Três operários estão trabalhando na construção de um prédio Um é brasileiro, um japonês e um português Na hora do almoço o brasileiro abre a marmita E se depata um ovo cozido e arroz E reclama Se a minha mulher colocar outro ovo cozido amanhã na minha marmita Eu pulo desse prédio O japonês abre a marmita e vê um monte de sushi E diz Se a minha mulher colocar sushi novamente na minha marmita Eu pulo do prédio junto com você O português por sua vez Também abre a marmita e encontra bacalhau com batata Indignado ele reclama Se amanhã a minha mulher colocar bacalhau com batata Eu pulo do prédio com vocês dois No dia seguinte os três pularam do prédio No enterro a mulher do brasileiro comenta Se eu soubesse que não gostava de arroz com ovo cozido Eu tinha feito outra coisa Não precisava ele ter se matado A mulher japonesa disse Minha marmita gostava tanto do sushi Era só ele ter me avisado que eu fazia outra coisa As duas olham para a Maria, a esposa do português Enquanto ela balança a cabeça e diz Não entendi porque Manuel se matou Era ele que preparava a sua própria marmita As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Funk cria vagas e movimenta no Rio Contatou que o rendimento médio mensal de um MC é de 5 mil reais Já os DJs embolsam cerca de 3 mil e 800 reais Até camelôs ganham No Rio os bailes chegam a reunir mais de 1,2 milhão de pessoas por mês 14 maracanãs lotados Na revista TVB de um dia Chegou a hora Aperitivo Fotos inéditas e todos os detalhes do show que Madonna leva hoje e amanhã ao Maracanã As letras das músicas do novo CD que estarão no repertório Marcelo já estava muito agressivo Escreveu um subtítulo A notícia da Madonna está na revista TVB de um dia Ok? Agora outra notícia Marcelo já estava muito agressivo Escreveu um subtítulo interessante para os leitores Que resuma a qualidade do conteúdo Oportuno resumo na edição de ontem Sobre o privilégio Ou melhor Oportuno resumo na edição ontem Sobre o privilégio 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 Resumo na edição ontem Bom Bom, esta notícia é sobre o Marcelo, que se suicidou, a última namora dele e a ex-esposa Suzana Vieira, ok? Bom, pelo menos eles estão na capa de O Dia, ok? Na capa de O Dia de hoje, domingo. Na coluna de Cláudia Cecília de O Dia, Geração Madonna. Você já cantou Like a Virgin no Espelho, na revista TVB? Ou melhor, Like a Virgin no Espelho. Esta notícia está na coluna de Cláudia Cecília, na revista TVB de O Dia, ok? Like a Virgin! Vai, 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 vai! Ainda da TVB, na coluna de Bruno Astuto, após o fim da relação, a coisa certa a fazer é sumir. Ainda da TVB, na coluna de Luiz da PVC, Grupo Galpão Aplauso, ensina uma profissão aos jovens. Na coluna de Fernando Molica, a associação enriquece a custa de deficientes físicos. Na coluna de Regiã Navarro Lins, homem também pode ter orgasmos consecutivos. Na coluna de Luiz Nassif, primeiro-ministro inglês propõe mundo de solidariedade. Rio ganhará 50 escolas modelo, com investimentos de 200 milhões de reais e obras que começam no primeiro trimestre do ano que vem. Secretaria Estadual de Educação quer criar 30 mil vagas em 50 novas escolas, todas no município do Rio. Zona Oeste terá prioridade. No caderno de emprego judia, como se manter na vaga? Especialistas dão dicas valiosas para transformar o trabalho temporário em emprego. Reve a volta na morte de Sendas. Promotor diz ter fortes indícios de que pai do assassino, motorista do empresário, por 20 anos, ajudou no crime. Visão positiva do envelhecimento é fundamental para a saúde do idoso. Na página 21 de O Dia, veja tratamentos de beleza que podem ser feitos para as festas de fim de ano. Fraudes fazem o sonho do emprego público virar pesadelo. Veja mais detalhes na página 23 de O Dia. Na página 12 de O Dia, aprenda técnicas de inteligência pessoal para viver com segurança. Ah, a notícia é a visão positiva do envelhecimento é fundamental para a saúde do idoso. Isso está na página 20 de O Dia. E agora, a última do jornal, a memória. No caderno de ataque de O Dia, a seleção que a galera pediu. Em votação promovida pelo dia e pelo dia online, quase 30 mil internautas escolheram os craques do brasileirão e montaram a seleção dos sonhos da torcida. De pé, Thiago Silva, Neymar, Cléu Ferreira, Hernani, Bruno e Ronaldo Angelim. Agachados, Juan, Ramiz, Alex, Isson e Léo Moura. Para técnico, Luiz C. Ramalho. Muito obrigado por acompanhar pela audiência. Ao fundo, a música The Look of Love da banda ABC. Tchau pessoal e até semana-feira, se vocês quiserem. Fui! 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 Fui!